Olá galera, bom dia! Quem fala aqui é Alexandre Scott, Instituto Melhorando Pessoas. Hoje vocês estão tendo a oportunidade, a distinta honra de conhecer o Dr. Paulo Demenato, aqui do Instituto Dédalo. Nosso vídeo hoje vai falar sobre a inspeção de saúde, como obter o CMA de comissário. Ele vai explicar para a gente passo a passo qual é o grande objetivo do Instituto e quais são as etapas, passo a passo, para que você consiga tirar o seu CMA de maneira tranquila, simples e aqui conosco aqui no Instituto Dédalo, porque não tenha dúvida que vocês vão ser muito bem atendidos. Eu conheço o Paulo há mais de 20 anos, trabalhamos juntos aí, trabalhamos juntos ainda na BC Fly, então fique com ele aí. Dr. Paulo, se apresenta para a gente. Bom, bom dia, eu sou o Paulo Demenato, eu sou médico, sou piloto e sou o diretor técnico médico da clínica, mas aqui eu sou piloto e sou do sistema, sou amigo dos tripulantes e estou à disposição. Isso aqui é uma inspeção de saúde, é um negócio extremamente burocrático e regulamentar que a ANAC determina. A atividade aérea é uma atividade que determina regras específicas de saúde. Isto aqui como tal tenta normatizar em cima de um regulamento, que é o RBAC 67, o que o tripulante precisa ter para poder estar com a saúde perfeita e poder exercer a atividade aérea. Maravilha! E imagina aquele comissário que está começando o curso de comissário agora, que a escola já disse que ele vai ter que tirar o certificado de saúde. Quais são os passos que esse comissário vai dar? Bom, primeiramente, não pode fazer a selva sem estar com o CMA em dia. Então é importante já se organizar para estar com o CMA em ordem antes de ir para a selva. Muito bem! Isso aqui é uma perícia. Alguns exames são necessários para fazer a inspeção, que podem ser realizados aqui na clínica, tais como sangue, urina, ergométrico, eletroencefalo e a parte radiológica. Nós temos tudo aqui à nossa disposição para poder realizar. Então, um desenho que nós temos aqui é um pacote em que o tripulante vem aqui, faz todos os exames e faz a inspeção. Tudo aqui dentro da gente a gente entrega a inspeção pronta. Ou seja, uma vez agendado, ele consegue fazer tudo num dia só. Consegue fazer tudo no dia, desde que ele tenha organizado, se programado aqui com as nossas coisas, casando a inspeção com os exames necessários, consegue matar essa pane de uma maneira bem saudável. E é muito comum você receber gente de todo o Brasil aqui, né Paulo? A gente tem hoje gente de Manaus aqui, né? Temos gente de Manaus, temos gente do Brasil inteiro, porque a gente tem um desenho específico para favorecer o tripulante. A gente consegue fazer um negócio que fica muito fácil, desburocratizado e eficaz para poder resolver a inspeção de saúde. Que bom, que bom. Eu percebo hoje nas aulas, nos cursos, um grande medo desses tripulantes, eles terem algum medo, alguma dificuldade em um exame de saúde, dar negativo a algum exame de saúde. Como é que o Instituto Degro trata isso, quando ele tem algum problema? Na realidade, a gente vai começando a ter problema de saúde com a idade. Geralmente, quem vem fazer exame médico com a gente, a inspeção de saúde, é jovem. O jovem tem um índice muito pequeno de ter problemas, né? A gente tem problema de diabetes, hipertensão, que isso é mais afeto a pessoas de mais idade. Os jovens geralmente não tem esse problema. Então, o índice de reprovação é muito pequeno, é diferente de zero, porque realmente tem que ser um problema flagrante, gritante, realmente em peça. Agora, hoje em dia a medicina é muito moderna, é muito evoluída, quer dizer, tem muita patologia que a gente encontra aqui numa inspeção, o inspecionando trata e resolve e vem fazer a inspeção. E retorna de novo, né? Sem dúvida. Maravilha. Vamos conhecer um pouco da clínica, doutor? Explica pra gente, a hora que ele chega, qual é o primeiro lugar que ele vai. Vamos lá. Vamos lá. Então, ele vem fazer a inspeção conosco, depois de agendado, se bem que nós temos vários meios de agendamento, nós temos telefone, e-mail eletrônico, né? Fisicamente também pode ser feito, né? E o inspecionante chega e se apresenta, fazendo check-in, na sala, na recepção. Aqui é a recepção, tá? As nossas meninas aí, que a gente costuma chamar de dedaletes. Mas aí aquele cara ali não pode ser dedalete. Ele não pode ser dedalete. Ele é um estranho nuninho aqui. Mas nós temos as nossas dedaletes aqui. Legal. E aí a pessoa passa aqui a primeira triagem. Aqui é feito todo o planejamento estratégico da inspeção. O paciente se identifica, a gente recolhe os exames que são necessários, e já prepara a inspeção de como vai ser feito. As pendências a gente já identifica e já prepara para toda a rotina, todo o rito que vai ser feito. Vamos lá, então? Aqui ele já está com os exames em mãos, né? Sim. Já passou pelo laboratório e já está com os exames em mãos. Aqui é a sala de esperto, que a gente disponibiliza para o inspecionando, esperar. E aqui tem acesso a todas as especialidades que o inspecionando vai passar. Ele passa para o clínico, que vai fazer a triagem e depois passa para os especialistas. Vai fazer no circuito. Isso, faz no circuito. Não, é aleatório, não tem essa rotina de fechado. Se o conforme vai livrando a vaga, ele vai sendo encaixado. Exatamente. E depois tem a avaliação psicológica, que é um negócio simples, que pega o paciente, o inspecionando normal. Tem que ter uma boa noite de sono, uma boa alimentação. Vamos falar em alimentação, tem um diferencial aqui no dedo, né? Vamos mostrar para eles ali. Olha lá, pessoal, olha o carinho para vocês. A gente faz aqui o cinema com pipoca. A gente passa um filminho de avião e oferece a pipoca. O cinema com pipoca, né? Isso tudo para que vocês se sintam em casa, né? Isso. Olha lá a condição de baquete dele. Maravilha, Paulo. O que mais que nós temos aqui para contar para eles? É, a inspeção é um ato meramente burocrático, regulamentar. Nós estamos à disposição todos os dias da semana, né? À disposição do processo. Ok. E não é assustador, não. É simples. É meramente burocrático. Eu gosto muito de falar isso. Normalmente ele passa quanto tempo aqui? Fica quanto tempo aqui? Fica umas três horas fica aqui. De três horas? Não basta uma quatro horas, sai com o semiá pronto. Isso. Porque enquanto a inspeção vai andando, as meninas vão fazendo no back office, montando a inspeção. Montando. Depois da inspeção montada, a pessoa vai montando o processo, o protocolo, o processo. E uma vez todas as plataformas resolvidas ali, que a Priscila está fazendo, a gente fecha a inspeção e coleta a assinatura no livro ATA, na última inscrição ali, e libera ele para... Hoje a sua operação aqui funciona em média com quantas pessoas no total? Essa operação toda funciona aí e a qualidade que você tem. Os colaboradores? Isso. Os colaboradores, médicos. Nós temos mais de 50 colaboradores aqui na operação. No total? Entre médicos e colaboradores. Entre médicos e colaboradores. Mais de 50 é uma operação grande. Sim. Uma operação grande, uma operação específica. Isso aqui é uma clínica cativa. Ela faz exclusivamente isso. Exame de primeira e segunda classe. Primeira e segunda classe, pós-acidente, recurso. Legal. Fazemos tudo. Exatamente. E para a gente finalizar, doutor, conta um pouquinho da história do Instituto. Bom, o Instituto nasceu de um sonho, um negócio de poder servir o tripulante, né? E a gente... E a gente criou esse desenho para realmente quebrar o estigma. Porque até então as inspeções de saúde eram feitas por militares, o que dava um engessamento característico da especial da profissão. E a gente criou uma inspeção tão rigorosa quanto, porém de uma maneira mais saudável, uma maneira mais humana, né? Mais humana, exatamente. E nós estamos fazendo isso há mais de 15 anos, com sucesso absoluto. Maravilha. Tem ideia, assim, mais ou menos, do número de inspeções que já foram feitas ao longo desse tempo todo? Acho que nós temos mais de 100 mil inspeções. Uma muita inspeção, né? Hoje em dia nós somos o maior serviço do Brasil. Maravilha, maravilha. Que bom, doutor. Deixa um recadinho para eles aí, os contatos aqui da clínica para eles se colocarem à disposição. Instituto Rio de Pessoas trazendo para vocês informação de qualidade. Recomendo, assino embaixo, há mais de 20 anos a gente se conhece. Instituto Dédula, aqui do ladinho do metrô Conceição. Descendo no metrô Conceição, cinco minutinhos de caminhada está na porta aqui do Instituto. Quem vem de avião e quem vem do aeroporto, nós temos transporte do aeroporto para cá também. De Congonhas, né? Do aeroporto de Congonhas, exatamente, para cá também. O Scott é meu amigo, né? Nós somos amigos há muito tempo, então somos suspeitos para falar. Mas o serviço nosso é eficaz, resolve o problema e quem vem gosta, a gente tem que ter um bom retorno para isso. O agendamento está à disposição do Instituto Dédula, o meio eletrônico, o meio telefônico, o WhatsApp, tudo à disposição. E a gente está aqui para isso. Maravilha. Obrigado, Paulão, mais uma vez. Obrigado pelo carinho e pelo atendimento aí. Grande abraço.